Seu Deus amado Pai, na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos neste momento, Pai. Clamando a Ti, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, a Tua missão, o Teu Santo Espírito, operando, Senhor, em nossos corações. Pai, venha, Senhor, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, retirar, Senhor, de cada coração, toda dúvida, Pai, todo medo, ó Deus, nos ensinar nesta noite a Tua Palavra, Pai, ó Deus, nos conduzir, que eu acho que é o poder, ó Pai, usa a vida do Teu servo, Pai, no nome de Jesus, continua conosco, operando maravilhas, assim nós oramos, no nome santo do Senhor, amém. Ainda de pé em mãos, vamos receber o pastor Lírio. Pai, Senhor, meus amados irmãos, podem sentar, eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com os amados irmãos, e agradecendo a Deus pelo privilégio de poder ser vivo. Ontem nós tivemos a Lírio de Estrada da Palavra, estávamos justamente dentro do tema que foi escolhido, esta igreja, para este momento, que é chamar-nos para ser ministro de Cristo. E nós sabemos que é um tema um tanto bom, maravilhoso, mas também delicado, porque ele vai direto da vida da igreja, à vida do pastor, e para o pastor, à vida da igreja. E ontem, eu iniciei falando sobre isso, e nós concluímos ontem, quando a gente foi mostrando que a Bíblia escolheu-nos para esta função, e denominou estes homens de pastores. Quantos estavam aqui ontem? Amém! Bom, graças a Deus, estava mais aqui, quem não estava, vai pegar assim no meio, mas eu tenho certeza que vai ficar bem, mais assim, quem estava, o que não entendeu, vai entender hoje. E é bom a gente fazer assim, dividido por quatro, porque guarda uma curiosidade para quem vem no outro dia, e desperta a curiosidade para quem não veio, saber que perdeu alguma coisa. Mas antes de falarmos sobre isso, eu queria pontuar a minha satisfação em cada momento que eu venho aqui nesta igreja. Eu estava dizendo ao pastor Alonso, quando for chegando aqui, a gente já se senta totalmente em casa. Eu trago saudação da igreja, a Lei Sergipe, que é o menor estado do Brasil, a igreja menorzinha, a menor convenção, a cidade das mais simples, mas infelizmente o nosso país, mesmo lugar pequenininho, já está meio perigoso. E quando a gente chega num lugar como aqui no Japão, a gente diz assim, pode não ser grande coisa, mas pelo menos aparece, porque tem mais segurança. Mas nós estamos orando pelo nosso país, para que Deus possa dar essa sensação de segurança, essa sensação de proteção, que isso não depende, me permita dizer, isso não depende de partido nenhum, eu não faço nenhum discurso nem a favor, nem contra o governo, porque, como os irmãos já me conhecem, e sabem que a minha parte do Senado não é política, a minha parte do Senado também não é da... a gente está defendendo lá as teorias, as testes que a gente faz, é a nossa meta, quer dizer, é obrigações a ser feita, mas o nosso objetivo é melhor servir ao Senhor. E eu digo que o homem de Deus, aquele que se decide servir ao Senhor, ele não pode usar uma capa e dizer, ah, mas eu estou fazendo tal coisa e tal coisa, que é para poder ajudar. Não, quem faz a obra é o nosso Deus. Nós estamos lá a servir ao Senhor. E nesta noite nós queremos falar um pouco sobre isto, que é sobre o Espírito Santo agir em nós, e nós como ministros, como pastores, também servindo como mordom do Senhor, nosso Deus. Portanto, vocês que acompanham jornais, sabem que a situação é delicada, e é como, como dizemos lá, né, se ela sair é bom, se ela ficar é bom, se sair é ruim, se ficar é ruim também, porque o Brasil entrou numa situação de uma crise econômica muito forte, e isso não é, nós não podemos atribuir a pessoa de ninguém. Eu não sou, como eu disse já, no Brasil, eu não sou nem governista, nem um povo com a posição ferrenha, porque eu não fui para lá para isso. Mas a realidade que eu sempre digo para a igreja, que a igreja precisa saber é orar pelos governantes, orar pelo seu país, para que Deus tome a frente, porque a nossa obrigação não é sair nas ruas fazendo a manifestação, mas as nossas obrigações é falar para o nosso Deus, para que Ele nos proteja. Que seja ela ou que seja outro, seja lá de qual partido for, mas que seja colocado e tenha uma aprovação de Deus. Então, se a pessoa que quer pelo menos um pouquinho de depor a Deus, e deixar, e permitir que Deus seja o Senhor, então tudo sairá bem. Agora, quando nós queremos ser senhores, aí a coisa não vai, não é? Então, vamos orar pelos nossos governantes, do país, pelo que está, pelo que vem, seja lá como for, o que importa é que o Brasil é um celeiro de obreiros para o Senhor. Eu digo, nós brasileiros, nós temos uma grande oportunidade no mundo, é que a gente não parece com ninguém, parece com todo mundo. Não é? Nós sabemos que tem brasileiro que estiver na Europa, pensam que ele é europeu. Se estiver na América, acha que ele é americano, se ele está na África, acha que ele é africano, e até no Japão tem brasileiro com cara de japonesse. Pensa. Então, nós temos possibilidade de nos confundirmos no meio do povo. E Deus, quando ele enviou o seu filho de Jesus Cristo, ele colocou lá, no meio do povo terrestre, lá em Israel, bem no meinho, onde não era preto, nem glórios, nem coisa nenhuma, então, fez que sair para todos. E brasileiro, parece que Deus quer se sair dele para todas as raças. Não é? Então, no lugar onde não aceita muitos brancos, nós temos pretos brasileiros, no lugar onde não aceita pretos, vai o branco. Não é? E no lugar onde não aceita nenhuma coisa nem outra, vai os caras de orientais, mas são brasileiros. Não é? Nasceu no turmão brasileiro, e tem aquele, aquela emoçãozinha de cantar o internacional. Não é? Mas, meus amados irmãos, Então, assim somos nós, quando nós somos crente. Nós temos o prazer de sermos crente, aonde nós chegamos, ao que vai reconhecer que é o crente? A gente se confunde no meio do povo. Liga, mas quando abre a boca para falar, ele vê que nós temos uma linguagem diferente. E essa linguagem diferente é uma linguagem de família. Vocês sabem que toda família tem uma forma de se comunicar. Uns é rindo muito, conversa, outros tem sempre gírias, tem brincadeiras, cada um tem um vocabulário apropriado. Não é? Eu já vi um pai de família, dizer que quando alguém, um gênero, chegou e falou para o filho, seu pai disse isso e isso. Então, ela disse, não, já sei que não foi, porque meu pai não usa essa linguagem. Então, assim é o povo de Deus. A gente sabe, se eu, se não é, até pela sua linguagem. Não é pelo seu penteado, mas é pela sua linguagem. Louvado seja Deus. Porque o crente, quando ele abre a boca, ele não diz palavras cópias. Ele usa palavras normais, sejam gramaticais ou celestiais. Mas são palavras que não dá para confundir com o mundo. Não é? Porque Deus nos ajude e nos dê da sua graça. Então, como o homem é concluído, dizendo que Deus escolheu homens para essa função de pastor, e como era na época passada, o pastor, isso justamente foi dado a essa função por Deus, se espelhando na questão do pastor de ovelhas. Infelizmente, a nossa língua é uma só palavra, tanto para pastor de igreja, como para pastor de ovelha. Mas é um detalhe que eu gosto muito da língua francesa, que eles têm um vocabulário para o pastor de ovelhas, e outro vocabulário para o pastor de igreja. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que tanto um como o outro são pastores de ovelhas. Só que o de ovelhas é animal, como já disse, que não raciocinam, o irracional. E nós cuidamos de ovelhas racionais. Ovelhas que não foram compradas com dinheiro, mas foram compradas pelo sangue de Jesus. Então, se torna uma diferença muito grande. E eu falei que eu mostrei como nós sempre é com ovelha, para cuidar. E mesmo a gente cuidando da ovelha, a ovelha se sente sofredora. Porque às vezes ela gente, às vezes ela sente. E é como até com a criança. Nós que somos pai, mãe, a gente sabe que muitas vezes para cuidar, fazer um curativozinho, para fazer a criança melhorar de alguma doença, a gente faz a criança sofrer. Porque domingo dá o remédio que ela não gosta. Ela faz carapela, não quer. Você vai tomar. Não é? E se arranhou o joelho, caiu e gritava. A gente às vezes quer botar até o merpeolatozinho que ele vai gritar. Que está ardendo. Nós já temos aqueles transparentes que dá para enganar um pouquinho mais. Mas o negócio não é que dá. Então, assim é o pastor com ovelhas. Mas a Bíblia faz algumas definições aos requisitos para a funda pastoral. E eu sei que aqui a igreja está presente. Uns são pastores, são família de pastores. Outros não são. Mas são pastoreados. E é muito interessante saber as qualificações que nós temos quando somos chamados para este ministério. E onde nós já vemos sobre a qualificação quando o Paulo escreveu em 1ª Timóteo, no capítulo 3, que fala que alguém deseja ser bispo, é biscopado, deseja uma nova função. E é uma regrazinha que nós seguimos e que todos já conhecem. Mas, além disso, essa é uma das coisas que o Senhor requer. Mas a outra coisa é uma vida de oração. Nós encontramos aqui, também, no texto de Timóteo, sendo que é do capítulo 2, verso 1 de 2, que diz, Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, essa vida de oração é algo também para nós. Então, nós, como pastores, nós nos achamos com a responsabilidade de estar enquadrado também nesse requisito da vida de oração. A gente ensina para a igreja, mas nós temos que fazer e levar o rebanho a fazer. Daqui a pouco, vocês vão entender como nós levamos a igreja, o povo a buscar a Deus. Daí que nós falamos a poucos instantes a necessidade que nós temos de orar e recomendar de estarmos atentos para que Deus ajude as nossas autoridades, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila e mais pacífica. Porque se as autoridades não estão bem, nós não estamos bem. É a mesma coisa como na igreja. Se o pastor não está bem, ninguém fica bem. Por isso, nós recomendamos que orem pelos pastores da igreja. Em vez de observar a vida do pastor, porque o pastor, ele é um mordombo. Então, em vez de observar a vida dele, nós precisamos orar mais por eles. Porque eles ficando debaixo da graça de Deus, da mão de Deus, então a igreja será mais abençoada. Eu não estou aqui exortando os colegas, mas é uma palavra para mim mesmo, para todos nós, e para a igreja do Senhor. Não é? Então, que nós devemos ter uma vida de oração. Mas, não é só isso. Temos mais uma das coisas que nós precisamos, mas um dos requisitos para nós é estar firmado na sã doutrina. E, no capítulo 4, de 1 Timóteo, no verso 6, diz, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que vem seguido. Veja bem, então, transmitir essas instruções aos irmãos será um bom ministro. Então, para que nós sejamos bom ministro, é preciso ficarmos atentos para transmitir as instruções da palavra. Então, essa é uma das nossas obrigações. É que o tema nos leva a falar sobre nós mesmos. E é bom quando a gente começa a analisar sobre nós. É como um pai ou uma mãe de família. Você precisa pensar mais sobre você mesmo antes de exigir do seu filho, porque o seu destituto é que vai produzir a sua forma de ser e poderá influenciar nos seus cultos. Então, segundo a Timóteo 2, verso 15, diz assim, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Glória a Deus. Então, este é mais um pré-requisito que nós temos que é esse conhecimento da palavra de Deus. Mas, é importante também entendermos a nossa responsabilidade de mais um requisito é ser padrão para os filhos. por isso que ser pastor é bonito, porém, para encher os requisitos não é só aquele de primeira de volta. Não, vamos no primeiro versículo de capítulo 3, não, vamos aqui no capítulo 4, verso 12, que diz, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no concedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, meus amados, nós observamos aqui que esse conselho do apóstolo Paulo, essa palavra de Natibóte, revela claramente que ser jovem não é um defeito nem que o povo impede que você possa ser o ministro de Deus. O importante é você ser um exemplo para os fiéis da maneira que você vive, do amor, da fé, da pureza. Então, você pode ser jovem e poderá alcançar a ser um ministro de Deus. Você pode ser jovem e ser um crente verdadeiro. E eu sempre digo, para mim, não existe isso, não, mas ele, eu era ainda muito jovem. não existe isso, a palavra é a mesma para Deus, Deus chama até as crianças. E eu louvo a Deus que eu fui criado dentro do Evangelho e comecei, passo que se alguém achar que é demais, mas fui consagrado, ó, fiz, eu pastor que eu tinha 20 anos e sou nordestino, conhece? Lá daquele brava do nordeste, né? Que é um povo bravo mesmo, assim, que é rude, meio rude, que é de lá que eu venho, de lá que eu sou, entendeu? Se tem mais do nordestino aqui, vocês sabem que é esse rude que faz os cabra mais, mas é o cabra da natureza fúria, não é? Então, nessa questão, eu fui criado dentro da igreja e hoje, eu tenho o prazer de dizer, estou com 20 anos, sou com a classe de mais de 40 anos, claro, 43 anos, mas, que eu comecei inclusive como evangelista, porque eu tinha 18 anos, assim que fui dispensado do exército, eu fui separado para evangelista e com 20 anos fui para pastor, não é? E logo em seguida saí para a missão e com 24 anos eu tive o privilégio de assumir a liderança de toda a denominação da Sérvia de Deus dentro da ilha de Madagascar, que é uma ilha do tamanho do estado da Bahia, não é? Então, ele é grande e Deus, mas Deus me deu a graça e nunca fui desrespeitado por causa da idade, porque, e também, não era doutor e tinha demonstrado grande coisa não, mas acontece o seguinte, tinha um exemplo de vida, tem um testemunho, então, é isso que o crente precisa ter, não é o seu anel que vai dar o status, não é o seu diploma que vai dar o status, mas é o seu testemunho, e hoje eu estou na presidência em Sergipe já há 26 anos, caminhando para 27, e, foi o lugar onde eu nasci, foi o lugar onde eu fui criado, saí de minha juventude, mas assumi a presidência e ninguém pôde me dizer assim, ah, mas quem ele era? Uma coisa é dizer quem ele era é que eu não era o mundo, mas quem ele era o crente atrapalhado e depois daí o seu presidente é outra história, e graças a Deus eu nunca fui atrapalhado mesmo na minha juventude, nunca tive mais que uma namorada, que é ter os irmãos que colecionarem, né, e é duas três uma vez só, que é para poder vir aqui na seta, e eu, pela graça de Deus, eu nunca entrei nessas aventuras, eu sei que os jovens também não fazem esse tipo de aventura, é de uma coroa, é a peça, é a casada, então meus amados irmãos, e hoje estou ali pela graça de Deus, servindo ao Senhor, e podendo liderar dentro do nosso estado, nós temos a igreja, como eu disse, é um estado pequeno, é tão grande, vocês sabem que no Brasil se fala em milhares, né, lá no Sergente só tem mais de um dia de igreja, tem duas mil na hora, tem de poucas, então, mas isso por quê? Porque nós seguimos as características de se tornar padrão dos fieles, então, qualquer um de vocês, qualquer um da igreja, quando assume uma liderança, diz, ah, não sei porquê, eu escolhi o fulano, porquê o fulano está na frente disso aqui em tudo? Em regra geral, o pastor tem muita dificuldade para escolher alguém para estar na frente de um departamento de alguma coisa, justamente porque não é o seu saber apenas, mas é também a sua vida, porque quando eu não sei o professor da escola dominical, como é que os alunos estão lhe vendo? É você ensinando e dizendo, testar, eu te conheço, quando passa ali na esquina, eu sei por quem é isso, não é? Lá na sua casa, eu sei o que o seu marido sofre, ou eu sei o que sua mulher sofre, então, meus amados, a vida daquele que me mista, aquele que vem se torna ministro do Senhor, tem que ser padrão dos fieles, Tito, aqui na carta de Tito, diz assim, no capítulo 2, verso 7, em tudo seja você mesmo exemplo, para eles, fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade e serenade, meus amados, quando nós olhamos esse trecho que foi escolhido, aqui esse capítulo, eu dando uma olhadinha nos capítulos anteriores, nós vemos que Paulo fala, no capítulo 1, no capítulo, Paulo fala sobre três aspectos de chamada de chão, como o chamado para a santidade, veja bem, o crente foi chamado para a santidade, o crente foi chamado para a comunhão de Cristo e também para glorificar-nos a Deus, e eu pergunto, você e eu, onde é que a gente se enquadra aqui, será que estamos dentro desse capítulo, nós somos chamados para a santidade, qual o conceito que nós temos de santidade, e foi para cada um, vou pregar sobre isso, fomos já para a comunhão de Cristo, qual é o nosso conceito de comunhão de Cristo, e para glorificar-nos a Deus, qual o nosso conceito disso, é o cristalamento, acredito que não temos novos crentes, temos pessoas ensinadas, e que conhecem muito bem tudo isso, o capítulo 2, eu não vou me demorar, Paulo fala sobre três aspectos do Evangelho, veja bem, foram três aspectos do chamado, agora três aspectos do Evangelho, foi planejado por Deus na eternidade, segundo aspecto, ele é centralizado na morte de Cristo, e é aplicado pelo Espírito Santo, vejam a profundidade disso, e no capítulo 3, Paulo apresenta três figuras da igreja, veja bem, ela é uma família, cujo alvo desta família é a maturidade, mas a igreja também é o campo, cujo alvo dela é a quantidade, e ela é o templo, cujo alvo dela, ela também é um templo, cujo alvo é a qualidade, então, e para a família a palavra é o que? O alimento, para o campo a palavra é a semente, para o templo é o material de construção, então, veja aqui, foram três aspectos para cada coisa, é bem curioso, no primeiro capítulo, Paulo fala, veja bem, os três aspectos do chamado, ou o chamado para a sanidade, comunhão de Cristo e para glorificarmos a Deus, no segundo capítulo, os três aspectos do evangelho, foi planejado por Deus na eternidade, é ser analisado na morte de Cristo e é aplicado pelo Espírito Santo, e no capítulo 3, Paulo apresenta três figuras, da igreja, ela é uma família, cujo alvo é a maturidade, então, veja aqui, ele é o campo, ela é o campo, cujo alvo é a quantidade, e ela é o templo, cujo alvo é a qualidade, para a família, a palavra é o alimento, para o campo, ela é a semente, para o templo, é o material de construção, mas ainda, temos no capítulo 4, que é o capítulo 8, em questão, quando Paulo apresenta três figuras sobre o ministro de Cristo, o ministro crente, o ministro cristão, ele é o mordomo que deve demonstrar a fidelidade, eu não sei se vai, se eu vou falar sobre os três, sobre essas três figuras, não é? sobre três figuras, mas eu vou tentar falar o máximo, primeiro, eu queria falar sobre esse mordomo, ou esse mordomo de Cristo Jesus, o ministro é o mordomo fiel, então, do versículo 1, ao versículo 6, desse capítulo, diz assim, eu vou ler, para os irmãos que eu sei que os irmãos não tem tempo de ler, não vai ter tempo de ler em casa, e eu vou ler, que eu leio bem rápido, mas assim, tem que ser a nota, e quem tiver preto, tudo bem, que você é repetido, mas eu vou ler rapidinho, 4, verso 1 a 6, diz assim, portanto, que todos nós, que todos nos considerem servos de Cristo, e encarregados do mistério de Deus, o que se requer desses mistérios de Deus, aliás, o que se requer desses encarregados, é que sejam fieles, pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora, em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga, portanto, não julgue em nada, antes da hora devida, espere até que o Senhor venha, ele dará à luz, o que está oculto, nas trevas, e manifestará as intenções dos corações, nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação, irmãos, apliquei essas coisas a mim, e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, não trapaçam o que está escrito, assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem, em deprimido de outro, vejam bem, os corintos estavam se concentrando, em homens, prestando fidelidade, a homens, e não a Deus, assim, eles estavam mais, imitando o mundo, Paulo então, ensina a eles, que, qual é o perfil, de um ministro cristão, o ministro é o servo, que trabalha, sobre as ordens, do seu comandante, do seu capitão, então, no verso 1, portanto, que todos se considerem, servos de Cristo, e encarregados, dos mistérios, de Deus, irmãos, a palavra, ministro, português, não retrata exatamente, o que significa, a língua grega, ministro é um trabalho, do primeiro escalão, ou um líder, que ocupa lugar, na primeira, da primazia, de primazia, na igreja, mas a palavra, que Paulo usa aqui, é a, que nós chamamos, o peretas, que significa, remador de galés, já falamos, sobre isto ontem, inclusive, o pastor, a gente deu uma introdução, sobre isto, sobre, esse significado, então, o ministro, não é o chefe, do grupo, de um dono, da igreja, o capitão, da vida, não é ele, mas, ele é o servo, que obedece, as ordens, do capitão, remando, do curão, mas, inferior, dos grandes, navios romanos, os uberetas, eram os escravos, condenados, a morte, então, vejamos bem, o ministro, ele, não é o chefe, do grupo, não é o chefe, do grupo, o dono, da igreja, ou o capitão, mas, ele é, também, alguém, que serve, porém, irmãos, ele serve, mas, ele tem o capitão, ele tem o comandante, então, aquele, ele serve, a quem? ao capitão, mas, muitas vezes, a igreja, querem que o ministro, vá servir, aos céus, ao povo, mas, ele vem para servir, a Deus, olha, que só vai entender, quem ouviu ontem, que ficou, uma interrogação, talvez, ah, mas, o meu machu, eu estou feito em servir, ele fica, soltando a porta, demandando a gente, fazer isso, fazer aquilo, é porque, ele está para servir, ao céu, Senhor, ele tem o capitão, e que, ele tem que dar conta, que o navio, tem que ir a porto, e, seguro, porque, irmãos, queridos, vejam, o ministro, é um mordomo, que obedece, as ordens do seu Senhor, o ministro, não é para obedecer, aos seus escravos, aos cegos, aos cegos, servindo, mas, ele obedece ao Senhor, para que todo mundo, possa servir, que coisa complicada, não é? Veja bem, o verso 1 diz, portanto, que todos, nos considerem, servos de Cristo, e encarregados, dos mistérios de Deus, irmãos, mistério, não se descreve, mistério, não se explica, então, o pastor, não consegue explicar, o que ele está fazendo, o pastor, não consegue explicar, onde ele quer chegar, quando mais ele, tenta explicar, mas atrapalha tudo, mas complica tudo, então, é melhor que ele pare, de explicar, e vá, seguindo aquilo, que o comandante, o capitão, manda, e pede que todos, obedeçam, e vão servir, Paulo usa a palavra, o equidômico, o ministro, é despenseiro, aquele, que ele toma conta, da casa, do Senhor, teve gente, gostou ontem, mas não está gostando, hoje, calma aqui, e ontem, foi dada, toda a asa, para todo mundo, e parece, que o pastor, ia só servir, cafezinho, mas, ele vai servir, cafezinho, quando o Senhor, dele, manda, vejamos bem, mas, ele está, para poder, orientar, os que servem, o cafezinho, que ele é o mordomo, o pastor, é o mordomo, então, ele está, para ser comandado, só vindo, e pelo capitão, pelo Senhor, dele, você já conhece, muita história de mordomo, não é? inclusive, quem assiste, na uveta, ele já teve muito mordomo, mandando e tudo, mas, tem quem mande dele, tem quem mande dele, então, meus amados, você lembra, na história, que eu vou contar, aquela historinha, que você conhece, da vida de José do Egito? Meus irmãos, em relação, ao povo da casa, ele era escravo, em relação, aos outros serviços, ele era o superintendente, então, onde é que está agora, esse ministro, que é o escravo, ele é escravo de quem? Não, ele é do, só do Senhor, para fazer o intermedial, que o Senhor, não pode, chegar para todos, para determinar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, então, o mordomo, não vem disso, que ele vai fazer, mas, tem quem que diz, só quem manda em mim, é Deus, mas, e o mordomo? não respeite não, para você ver o que acontece, pense, no escravo, que não aceita o mordomo, o sério, que não aceita o mordomo, e diz, não, eu só aceito, se o patrão, vier aqui, e o dono, não vier aqui, você já perdeu, seu emprego, você está em uma empresa, que nunca viu o dono, mas, tem chefe, lá para andar, é o mordomo, e, na casa do Senhor, tem o mordomo, que é o ministro, que ele escolheu, aí, é o que se enquadra, o patrão da igreja, não é? Então, a sua função, era cuidar dos interesses, do seu Senhor, ele cuidava, da alimentação, da casa, os mistérios de Deus, irmãos, é o Evangelho, é a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus, não requer, como muitos dizem, de, como é que nós dizemos, do direito, não tem fim de interpretação, não, a Palavra de Deus, ela requer, é que se ela requer, é de oração, porque ela é mistério, nós não podemos acrescentar, o que está na Palavra, mas nós temos, é que nos alimentar, e viver a Palavra, como ela é, então, a função do mordomo, não é prover o alimento, não, assim também, como ministros, não somos chamados, para prover, como alguns pensam, o alimento, não, o alimento, já foi providenciado, porque o alimento, é a Palavra de Deus, é a Palavra, que opera, tudo e todos, não é, essa, 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 pesquisa, do crente, de hebraico, de teologicamente, do dicionário, tal e tal, isso é uma pesquisa, de conhecimento, mas não alimenta, que alimenta, é a Palavra, e a Palavra, é mistério, se você não aceita, mistério, não aceita a Palavra, e se não aceita a Palavra, não aceita, machuco, mas eu boto um filho mais forte aqui, porque se não, meus irmãos, lá na crente que eu se fico ao Senhor, era de madeira, de pedra, para poder ficar mais fácil, para ter que ter uma maneira de falar, e, e dar uma batidinha, não é, já que eu falava, já que eu falava, meus amados, é gostoso, quando a gente pode aceitar, que não somos nada, que não sabemos nada, os nossos conhecimentos, são partos, são pequenos, são minutos, diante dos mistérios de Deus, por isso que não tem um nível escolar, para servir a Deus, para receber os dons espirituais, não tem nível de conhecimento gerais, tem nível de vida espiritual com Deus, tem alimentação da Palavra de Deus, não temos outro Evangelho, não, a Palavra é só a Palavra de Deus, tem gente que constrói outros tipos de Evangelho, para fazer, segundo as suas opiniões, os seus achismos, mas não temos outra mensagem, não temos outro alimento, não, se não, irmãos, entramos no perigo da morte da panela, cuidado, porque pessoas que botam o veneno na panela, então não comem panelas estranhas, não comem a comida que vende panelas estranhas, vejam, se o mordomo está acompanhando a panela, tem o veneno na panela, tem o veneno na panela, e não tem coisa mais fácil de atrair as uveninhas, é colocando o veneno, e o cheiroso, um alimento de boa aparência, irmãos, hoje o pregador bom, é aquele que prega a autoajuda, nós temos o pregador de televisão, que você até que acha tanta mensagem de autoajuda, é todo dia, você é grande, você tem poder, você já venceu, e isso é gostoso de ouvir, mas nós somos chamados, para ir para o caminho da cruz, suportar as aflições da terra, porque glória sobre glória, sobre glória, é aquela que nos espera, aleluia, eu sei que não esqueço alguns que se alegaram ontem, e alegro os que ficaram apavorados ontem, aleluia, glória a Deus, mas, como tem o tempo limitado, a gente pode dizer que tudo o abençoou, deixa eu pensar em fazer mais um pouquinho, meus amados irmãos, então não era a sua função, não serve nenhum alimento, que não tenha sido provido pelo Senhor, e qual é o alimento provido pelo Senhor, que o morto não tem que trazer, tem que ordenar, tem que coordenar, tem que administrar, é a palavra, Deus, aleluia, a palavra como era, é, não precisa dos peitos não, irmãos, tem gente que quando prega, eu sei que ajuda, e o martelo bateu, e o pum, foi puro, e o pum, eu nunca vi, ele tinha feito careta, na hora de bater os carros, o prego nas mãos dele, mas é preciso fazer um negócio assim, e tal, e o americano teve tanta ilustração, que rasgou as causas, mas é interessante, para o povo entender, mas o pastor de igreja, é diferente, por isso o eminerante é melhor, aquele que está de passagem, é maravilhoso, mas pastor de igreja, fica insuportável, porque nem todo dia, ele diz o que você quer ouvir, é como o seu pai e sua mãe, lembra do seu pai e sua mãe, liga que ele já tem que dizer, você ficou chateado mesmo, quando é que ele não se adolesce, se pudesse cair fora, tem gente que procura, até namora para casalão, para ver se semerim do pai e da mãe, assim é na igreja, o pastor que passa, ele diz tanta coisa bonita, você fica feliz, além do outro dia, chega o pastor da igreja, meus filhos, olhem você, cuidado, lá vem ele, e deu o que vocês estão, a responsabilidade dele, diante do capitão, ele tem uma responsabilidade, diante do seu comandante, então hoje não temos mais, profetas nem apóstolos, eles pregavam, mensagens revelatórias, mas nós devemos pregar hoje, as mensagens positivas, não recebemos mensagem nova, mas damos ao povo, o conteúdo da palavra de Deus, já revelada, que a Bíblia é uma revelação de Deus, só que é mistério, e aí como ela é mistério, ela se renova a cada manhã, se você veja o 316 cada dia, você vai receber a mensagem do seu coração, de fé de cada dia, Deus amou o mundo de tal maneira, um dia você vai entender que o mundo é você, outro dia você vai entender que o mundo é os outros, outro dia você vai achar que foi o universo, cada dia você recebe uma revelação, mas a Bíblia já foi revelada, aleluia, aleluia, meus amados, o ministro de Deus, não é um filósofo, que cria a sua própria filosofia, como Platão e Aristóteles, mas muitas pessoas, ele se prevalece dos seus conhecimentos humanos, para filosofar em um culto, para ter uma plateia de um nível mais alto, e a sua oferta fica maior, mas Deus o chamou para pregar, foi para os pequeninos, para os assassinatos, para olhar pelos enfermos, para cuidar dos carentes, o Senhor o chamou, foi para pregar a sua palavra, como ela é, não é para filosofar, não é preciso que a gente seja autoajuda, para ninguém, porque o Espírito Santo é nossa autoajuda, aleluia, o Senhor disse, eu vou, mas o professor Bolsonaro, fica lá com vocês, ele vai ficar com vocês, está deprimidozinho, está tristinho, busque a Deus do Espírito Santo, vai, Bolsonaro, vai, mas corre, porque, para que psicólogo, é você desabafar, você não tem que desabafar, só na oração, também desabafar com o psicólogo, e se for psicólogo que não conhece a palavra, pode encaminhar para as veredas, e não pelo caminho, por isso, eu aconselho, crentes, estudo a psicologia, para ajudar os mais fracos, ajudar aqueles que estão precisando, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão confusos, mas, não é, para fazer milagre, porque, só quem equilibra a mente humana, no estado emocional, deturpado, ou conturbado, melhor dizendo, é aquele que está dizendo, que é o Espírito Santo, para aqueles que não conhecem, esse milagre, que não conhecem, isso, então, ele recebe uma palavra, assim, de autoajuda, para acreditar nele mesmo, mas, os grandes cientistas, os grandes pesquisadores, nas grandes universidades, eles perguntam a nós, você crê em alguma coisa? porque, se tem alguma coisa, fica mais fácil, então, em vez de ter qualquer coisa, a gente crê no Senhor, nosso Deus, mas, você não pode crer, mostrar que crê, se você não acredita, no mordomo, porque, você não vai comer, uma panela, aquilo do Deus, seu mordomo, você não acredita nele, e, então, não acredita, você dizer, eu sou crente, eu estou fiel, eu estou santo, mas, não suporta o pastor, eu não acredito nele, se não acredito, o que está fazendo aqui? Que palavra, pastor? Isso é palavra, pastor? É, 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 irmãos, queridos, o grito de um pastor, as ovelhas, ela ouve, e os lobos, se assustam, a azuleira, vem corrido, a procura do pastor, não corrido dele, mas corrido para ele, que Deus nos ajude, irmãos, queridos, nós, não somos, chamados, para mostrar, sabedoria humana, para filosofar, filosofia, que é aquilo, que é fruto de nós, tem pessoas que acham, que filosofia, é uma coisa, só para quem estuda, não, sua mãe pode não ter estudado, ser uma grande filósofa, escutem ela, meus amigos, quem vai me dizer, o nome da faculdade, que estudou Aristóteles, nenhuma, é um velhote, que ficava sentado, no banco da praça, aconselhando e falando, para os mais jovens, filosofando, certo, então foi uma faculdade, que preparou ele, e dele, vem, então, as faculdades, aí, e os outros, e aí, achei que filósofo, um diploma, achei que filósofo, que nasceu assim, é uma ciência, natural, agora, claro, você amplia, seu conhecimento, então, não estou criticando, filósofo, porque eu sou formado, em filosofia, eu já fiz, vários, palestras de filosofia, inclusive aqui na Europa, Portugal e na França, mas acontece o seguinte, uma vez, um grande debate, entre dois filósofos, eu perguntei para eles, o Sique Dutero, o moderador, e eu disse, vem cá, quem foi que falou, você está baseado em quem? Ah, e fulano, é o clã desse clã, e o outro, trabalha com a coisa, mas meus amigos, e quem lhe diz que eles são, o dono da verdade? A filosofia, ela flui, então, o filósofo, não é aquele copinha, é aquele que deixa fluir, ele dizia, mas só que nós, o início de Deus, não estamos para deixar fluir filosofia, nós estamos aqui para deixar fluir, o Espírito de Deus, na sua palavra, por isso, meus amados, se você perde, três, quatro horas, preparando-se diante do dicionário, é muito gostoso, mas para você fazer duas, três horas no dicionário, ou numa pesquisa de internet, faça mais quatro, cinco horas de oração, senão não vai valer de nada, não, é só pesquisa, você vai se embananar todo, e vai colir espinhas, e você sabe, que um dos peixes, não sei se vocês conhecem, não sei se o Japão tem, porque o Japão é mais água salgada, um peixe de água doce, chamado traíra, se não conhece, eu ouvi falar, é um peixe, que muita gente aprecija, quem é que não gosta da traíra, e aí, até hoje, muitos, eles querem ser a bíblia dos traíra, então, lá do Nordeste, quando é, ah, vou preparar um que quer, vou preparar uma traíra, oh, que bom, a mesma coisa, vou preparar um churrasco, então, a traíra é um peixe atraente, para aqueles que gostam, e tem aqueles que gostam dos traíras, e vivem a procura, de ter traíra, para que ele, vá lá experimentar um pouquinho, só que ele começa a experimentar, e vai atrair, é cheio de espinhas, e tem as espinhas pequenininhas, e você pega a fibra grande, e a pequenininha, que está lá, ah, 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 o que é isso, eu também não sei, eu só sei que esse peixe é cítico, é, e sempre traíra existe, é, se segura aí, viu, se segure, se segure, para não incluir espinhas, quando encontrar com a traíra, toma que é gostoso, mas olha a espinha, meus amados, por isso, é que há um pregador, que não dedica tempo de oração, é um palestrante, mas que Deus abençoe, e que a igreja tem uma chamada, para o de espinhas, que não vem, somente para expor, diante o público, uma oratória, palavras bonitas, medicionalizadas, e como ficaria o simples, aquilo se elegeu, o espírito sábado, Deus tem misericórdia, eu não estou criticando, quem estuda, não, de jeito nenhum, mas nem tenho esse direito, mas eu estou só dizendo, que não podemos misturar as coisas, e é preciso estudar, para ter conhecimento, e na hora que você está pregando, o espírito sábado, lhe vai lembrar, aleluia, tem gente que se fala, abre a boca, e é um espírito leite, a hora que pode é cheio de poeira, cuidado, mas você, estude a palavra, procure aumentar os seus conhecimentos, para que você, não seja enganado, então, é necessário estudar, mas, sem omitir, a unção do espírito, aleluia, não deixe de lá, porque está estudando muito, ah, mas eu fiquei já até tarde, estudando esse capítulo aqui, essa missão, que amanhã eu vou ministrar, eu estudei até tarde, foi? Então, acalhe madrugada, para poder orar, aleluia, está certo, para pensar, e vá dormir, mas vá levante depois, e vá orar, para você ter a revelação divina, porque a palavra é mistério, aleluia, então, a função do mordomo, a função era servir a Deus, o corpo de dignidade, o mordomo não pode mudar o alimento, ele tem que dar o alimento, que o Senhor, o ordeiro, o patrão, ordedor, que providenciou, então, o alimento está providenciado, nós somos o mordomo, e não podemos mudar este alimento, para dizer palavras bonitas, temos que dizer a palavra, que penetre em você, que vá direto ao seu coração, e para ir ao seu coração, passa pelo filtro da tua mente, então, é preciso que a tua mente, seja fugida pelo Espírito Santo, aleluia, por isso, irmãos, é que os passores, tem esse cuidado, e começar o culto orando, botando a igreja para orar, é para esvaziar a sua mente, e lhe enxerga o Espírito Santo, porque o cansaço do dia a dia, não é brincadeira, as preocupações de casa, não é brincadeira, as preocupações econômicas, não é brincadeira, e para quem vive longe do seu país, teve-se uma preocupação muito maior, porque se preocupa com os que estão longe, a pessoa telefona e diz, eu estou tão ruizinha, e tal, eu levei fulano para o hospital, você está aqui, já imagina, está acabando de morrer, e a pessoa já foi bem ligada, e está tão bem sorrindo, brincando, mas depois que ficou rindo, esqueceu de ligar, mas ainda está tudo bem, irmãos, acabou de ir embora também, em muitos anos, isso é que acontece, essas coisas, a gente fica, se acabando com um amigo, para alguém da família, que está fracinha, e a pessoa já se recuperou, mas só esquece de dizer, não tiveram pressa, e no tempo que eu vivia, a fala que os telefones, tinha esse negócio de celular, internet, naquela época, era carta, que chegavam, depois de um rei, dois meses, porque moravam dentro de uma ilha, e com muita distância, e que não corrisse, não botasse assim, por onde é que a carta tinha que ir, então não sabia nem para mandar a carta, é, vocês pensam que, todo mundo sabe o que fica, o problema da carta, não tinha o sistema de, informar, computação não, então tem que ser pela cabeça, para lembrar, o item código, o portal, e tudo, é mais fácil, né, então, meus amados, então estava lá naquele, lá naquele cantinho, naquela ilha, eu digo, a ilha é para mim, eu digo, para mim, uma terra que foi de uma dor, e lá ficou, esqueceu de voltar, entendeu, e também, ninguém está preocupado, com quem está na ilha, certo, e, eu tenho, graças a Deus, o Japão também é uma ilha, e por isso, quando se fala do Japão, só sabe, se a crise da economia está boa, se está ruim, mercado financeiro, se teve o vento forte, se teve o tremor de terra, mas, como o vídeo do Japão, é o que história, que isso que me fala, só vai achar, que você está rico aqui no Japão, ninguém vai achar, que você está fazendo alguma coisa, você está com a ilha, mas, se você diz, aqui está nos Estados Unidos, está na Europa, todo mundo sabe de tudo, da vida do outro, aqui não, existe o ex-convenimento, eu fui lá, o banho do mar, e aqui ficou, então, meus amados, essa função de servir, aqui, só para poder servir, não significa, e levar para você, não, o mordomo, o ministro, ele vai ter o cuidado, e não mudar o alimento, o cardápio, que o seu senhor, mandou distribuir, o mordomo, não pode adulterar o alimento, não pode misturar, não vai deixar o cozinheiro, alguém colocar outra coisa, além para dar outro sabor, e ficar como era, ele não pode acrescentar, se o senhor disse assim, hoje, vai ser servido, que é um pão, e um café, sem açúcar, então, vai ter que ser, o pão e o café, sem açúcar, para o servo, para o escravo, porque foi isso, que o chefe mandou, então, meus amados, quando o ministro, entrega para você, um alimento, que está meio salgado, você não vai precisar, que está de pressão alta, o chefe, lá, mandou, receba, o pidinho salgado, ele está dando, naquela noite, viu, e vai para casa, porque a sua pressão, vai ficar no lugar, porque, aquele que mandou, ele se responsabiliza, também, o mordom, não pode reter, o alimento, ele tem, que mandar, servir o alimento, ele tem que servir, como o seu senhor, mandou, então, irmãos, a responsabilidade do ministro, como mordom, não é nada mais, nada menos, do que ser fiel, ao seu senhor, a bíblia, nos diz aqui, no versículo 2, o que se requer, desses encarregados, é que sejam fiéis, o que Deus, requer de nós, é que sejamos fiéis, entregue a palavra, como ela é, cuide, não precisa ser cuidado, que alguém tristeza, que alguém se alegre, tristeza amanhã, hoje, mas, 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 depois, como você já,